Fala pessoal, meu nome é Fernando, sou professor de cordas dedilhadas no programa Guri Santa Marcelina E hoje vim falar um pouco pra vocês sobre a viola caipira Que é um instrumento extremamente importante na música brasileira Muito difundido pelo país todo Nessa conversa eu quero pelo menos apresentar pra vocês a viola e discutir alguns aspectos dela Como vocês estão vendo ela é muito parecida com um violão Corpo, braço, ela é um pouquinho mais magrelinha, o corpo é um pouco menor E ela tem 10 cordas divididas em 5 pares Como que funciona isso? Cada parzinho Fica em uma altura diferente Do mais agudo pro mais grave A viola tem diversos tipos de afinação Bem grande as possibilidades se você pode afinar as cordas E cada afinação serve pra um tipo de música Essa minha viola aqui tá afinada numa afinação chamada cebolão Porque diziam que essa afinação é tão bonita que fazia todo mundo chorar quando os seresteiros tocavam viola pela cidade Então o que acontece? Por ela trabalhar em corda dupla Cada cordinha dessa daqui é afinada de acordo com a estrutura da afinação Então a minha cordinha aqui ó Tá afinada em Ré Lá Fá sustenido Aí Ré de novo E Lá de novo As duas primeiras Elas são de metal De aço E elas estão afinadas na mesma altura E o outro parzinho também Mesma altura Meio desafinado mas tá na mesma altura Os outros três pares Eles são afinados em oitava O que isso quer dizer? Ela tem uma corda um pouquinho mais grossa E essa corda dá oito notas de distância da corda que faz o grupinho com ela Então a gente chama esse som de oitava, né? Aí o que acontece? Quando você toca a viola Fica esse som bem cheio, né? Que é bem tipo da música caipira também Ela e o violão andam bem juntos até, né? Na maioria do repertório e da música brasileira Uma das principais figuras da viola caipira no Brasil É um cara chamado Tião Carreiro Assim que vocês saírem desse vídeo Joga o nome dele no YouTube Vai ouvir um pouquinho Vocês vão ver como que ele usa muito bem a viola Dentro das músicas que ele fazia Tem vários outros artistas também Tião Carreiro usa Rolando Boldrin usa Se pegar até hoje em dia Essa galera mais jovem desse sertanejo universitário A viola sempre está presente de alguma forma Ali no meio Se pegar Fernando Sorocaba Jorge Matheus Repara Dá uma olhadinha nos rodeios Se vocês gostarem de frequentar esse tipo de festa Sempre vai ter a figurinha da viola ali Marcando presentes Talvez no palco não dê pra diferenciar muito, né? Todo mundo pequenininho ali Mas pode ter certeza que se você ouvir um som desse tipo A viola está ali no meio E a galera está usando ela Pra curtir um som Eu não curti um som Vou tocar um negocinho pra vocês E no próximo vídeo Eu vou continuar alguns aspectos da viola E dar algumas dicas também pra vocês A viola está ali no meio A viola está ali no meio Essa ali no meio A viola está ali no meio Que não vai ficar lá E continue A viola está ali no meio E a trave lograr tem um som E a região Tempo Fuel Obrigado, gente. Até a próxima aula.